E fala comigo, mens! Tchau, meus caras! Diretamente da Tchukenauz! Mens, seguinte, hoje... Já vamos começar com o B.O. Já vamos mostrar pra vocês aqui, L.O. My computer has one problem. Já abri, tirei o vídeo, mexi, etc. Porque uma memória não está funcionando. Aí ela liga tudo, as quatro, né? Mas ela queimou uma memória, ou não sei se queimou as duas, né? Vamos ver porque ela funciona com o negócio de dual. Essa memória liga com a outra. Não sei, é a Dual Channel. Então, estou precisando de uma memória TRI. Vamos ver o TRI, se você já ligou pro cara da PC Express pra nós trocar a memóriazinha. Ligou pro cara? Yes. Gostou agora? Cara, eu acordei faz um pouco tempo. Tá caro de sono. Eu sei, tô cansado. É, mas eu liguei e vim aqui lá buscar a memória. Só isso? Só pegar? É isso, mens. Então, deixa o like, compartilha, passa pras amigos. Vamos conhecer lá um pouquinho da PC Express, vamos ver lá, né? Vamos pegar a memória, vamos ver o que é que tá pra gente pegar, prontar por lá. Vamos simbora. Aquele famoso não tem mais, o Tchu e Tchu Angu. Não tem não, o Tchu e Tchu Angu, mas... Ali, lá. O Tchu verão ali e o set ali. Só relaxando. E a gente tem que fazer o vídeo invadindo a Laude, hein? Vamos invadir a Laude, velho. Não vou escapar, não. Combinar com o Jordan aí. Dá o bait, o bait aparecer no quarto do Jordan. É isso, mens. Vamos embora. Vou comer aqui e partir, né? Acordei agora também, acordei um pouco já. E vamos lá na PC Express, fechou? Fala comigo, amadeada. Chegamos aqui. Estamos no elevador. Vamos pegar a memóriazinha. É claro, a PC Express salvando. Eu só quero saber o seguinte. Você precisa de luva. É porque eu já vim preparado, porque eu sei que depois de vai treinar, aí eu tô com a... O pior é que nós estamos focados, né? Você fica com esse papinho aí. Ah, eu sou técnico de manutenção informática, pipipi, papai, eu, eu, nananana. Eu quero saber se você vai conseguir montar o PC. Eu vou chegar lá e vou chegar. Meu Deus. Eu vou falar com o cara. Eu vou falar, pô, tem um PC que chega e montar? Tô nem escutando. Rapaziada, faz 200 anos que eu não mexo com isso. O TRI acha que eu não sei. Eu montei o meu Deus. Eu errei o quê? Eu lembro que você errou. Eu que é o meu. Do Emerson. Eu não, porra. Eu montei meus PC. Tá até agora funcionando, PC top. E tu vai fazer o quê? Paca o quê? Flaçãozinho? Flaque. 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 Flaque? Que isso? 20zinho. 20, 20. 20 do ano, beleza. Chegamos aqui no escritório, tá? Venhamos direto aqui na fonte. Olha quem já tá ali, coisa ali, ó. E aí, mesmo. Eu cheguei gravando. Pode gravar tudo aqui? Lógico, pode, pô. Isso aqui você pode tudo. Que é o amê, Pronto. É nóis. Brincadeira, brincadeira. O processador do nosso amigão, o Júlio, décima geração. Vem montar aqui sobre o PC. Ó, que plaquinha de vídeo bacana. Vídeo 60. Essa aqui é o Tricass. Essa aqui é o Tricass, né? Será que é bacana? O que a gente vai comprar, a gente dá uma conferidinha de entregar pro cliente, né? Tá vindo buscar. É show de bola. Por que você mandou? Então, rapaziada, vim pegar a memória. Tá pronta a memória? Pode dar. Então, dale. HyperX. Opa, a Braba. A Braba. Quanto giga é essa? 8 gigas. Mas calma aí. A memória é daqui. Eu e o chefe, não tá uma discussão ali? O chefe fala que ele é o técnico de manutenção. Meu Deus do céu. Eu vou lá. A gente vai mostrar aqui. Ele quer que eu monto o computador. Ele acha que eu não sei. Porra mesmo? Tem o microlens, tem o Senac, tem tudo. Tem o PC? Tem. Então, bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que é que tem aqui. Mostrar um pouquinho daqui da PC Express pra vocês. Aqui você monta o seu PC do seu jeito. Tá aqui a linha de montagem. Quem é esse aqui? Esse é o Thiago. E aí, Thiago. Beleza? Cara bacana. Isso aí é o que? Tá montando pro cliente, é? Montando uma baquilinha. Esse aqui? Esse aí que você vai... Calma, mas pera aí. Tem que ver aqui o negócio aqui. E esse aqui é o que? Ih, esse aqui é novo, é? É o Inove de Nome de Nação. Meu amigo, olha aí, rapaziada. Esse é o mesmo do seu. Não, essa placa veio melhor que a minha, ó. Qual é essa aqui? Essa é a RTX 3070. Falei, melhor que a minha. Então, modelo novo das RTX daqui, a 3070. Tu tem a 3080 aí? Tenho também. Rapaziada, é o seguinte. Como vocês sabem, a PC Express é nossa parceira oficial agora, tá? Então, tive problema, eu já vim aqui pegar minha memória. Vamos aproveitar, vamos chamar no Dali como. Vamos mostrar... Opa! Fala na mão. Essa é o verdadeiro diamante. Caralho, rapaziada. Olha isso aqui, véi. A 3080 Ti, véi. O que tem mais novo no mercado. É porque eu tava falando com o Tri. Faz dois anos que eu não mexo no meu PC. E eu achando que meu PC é atualizado. A gente, em breve, vai agilizar isso. O que é que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, na PC Express? Esse computador aqui que eu vou montar, né? Isso aqui? Isso, eu vou montar ele. Beleza. Vai terminar a montar desse PC e a gente vai... Isso aqui é do cliente? Sim, do cliente. Eu posso autografar então pra ele? Pode, pode. Se o cliente não gostar de mim. Rapaziada, então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, nos comentários. Vai ter o site aqui da PC Express. E eu já vou lançar a Brava porque é o seguinte. Vamos colocar aí no site pra vocês. Eu não quero nem saber. Você vai colocar. Cara, beleza. Aqui você manda tudo. Beleza. Simples. Então é isso. 99% de desconto no estoque pra todo mundo aí. É claro. Vai estar aí na descrição. Todo mundo pergunta. Ai, Chebe, qual é que eu pensei? Ai, Chebe, qual é que é isso? Eu vou mandar a configuração pra você. O gabinete não tem como porque você não vai achar o meu gabinete. A gente tem o gabinete seu? O outro. O outro você não tem. É um dourado. Mas a descrição do meu PC eu vou mandar completa pra galera que quer saber a minha configuração. Jogar ou comprar igual. Beleza? Show de bola. Show de bola. Também vou colocar o cupom de desconto agora no site já ao vivo pra rapaziada. Não sei quantos por cento vai ser, mas o cupom vai ser S2K, tá? A galera aqui de São Paulo que quiser comprar, quiser fazer o bagulho e entrega em casa, como é que funciona? Entrega em 24 horas via motoboy. Pra você, amigo, cliente, falou VIP no chefe, vai ter que ter super desconto com certeza. E a gente entrega no mesmo dia. Lança a brava e dói e desembola. Beleza. E se você quiser que eu monto seu computador também, me contrata aqui. A gente sabe montar, né? Tem luvinha aí? Luva estática, vou pegar pra você. Tá vendo o diabo? É, tá vendo o seu profissional no bagulho, né? O cara manja, hein? O cara manja, hein? Só do cara pedindo dá pra você ver o cara que entende. A galera desacredita, velho. Montagem e manutenção, alô, a galera de Natal aí. Quem comprou o PC na Miranda, antigamente Miranda. Agora a gente está em São Paulo aqui na PCX Pass, mas antigamente era na Miranda. É qualidade, né, chefe? É qualidade, respeita. Esse aqui é o PC, qual a configuração desse? Esse aqui é um PC humilde, né? Esse aqui é um PC de entrada na linha gamer. Certo. Placa-mãe H310, placa-mãe que vai dar suporte tanto pra oitava quanto pra nona geração. Dois bancos de memória subindo até 32GB de RAM. Então dá pra você fazer um dual channel. Processador 1.3 de nona geração, 9100F. Placa de vídeo, cheguei ela pra nós. Ela tem um coolerzinho, né, pra resfriar a placa de vídeo. A RX 550 de 4GB. É o PC que mais saiu da PCI Express. É o mais em conta. Mais em conta. Não digo mais em conta. Tem outros PC mais em conta, sim. Mas é um PC mediano, tá? Com custo e benefício. Já fosse montando aqui? Com certeza. E as PC você já joga qualquer jogo de atualidade aí, galerinha? Vamos dar o exemplo aí a 120, 130 FPS. Um PCzinho bem bacana, entendeu? Com gráficos mínimos. Você joga qualquer jogo de atualidade. Eu tô tentando sair daqui. Vai tentar me mudar? Ó, já tô vendo aqui, meu amigo. Siga em tri. Não entra. Não entra. Não entra. Me ajuda aqui, meu assistente. Aqui é meu assistente, tá? Contratou. Vou dar só isso aqui de cima que ele já encaixa direto. Rapaziada, eu vou falar pra vocês o bagulho. Se concentra aí, vai quebrar. Se concentra aqui. Eu montei meu computador, pô. É, tu vai quebrar o computador dos outros aí. Vou acalicionar agora pra colocar de volta. Isso, vai colocar a chatinha de novo. Não, eu tô perguntando porque o computador não é mesmo. É, exato, exato. Vou tomar dinheiro no computador do cliente aqui, pô. Ajudei. Meu amigo, os computadores vão mudar. É, eu acho que a gente vai ter que dividir, né? O pagamento. Claro. Não, cara. Tudo tem seu... Pô, eu preciso de ajuda. Foi. Vamos lá, a placa de vidro tá. É, isso aqui embaixo eu não lembro não, negócio não, hein? Tem aqui embaixo aqueles conectores, tá ligado? O power reset, os bagulho, véi. Aí esse aí já dá uma descomputaçãozinha. É, isso aqui eu vou fazer, mas ele vai dar o feedback ali, né? Pra ver se tá certo, tá bom. Ele vai te auxiliar. Como é o nome do Boquinha que vai tá comprando esse você aí? Como é que chama, Thiago? Sandrinho, aí, ó. Montando o PC pra você arrematar mais que o Batman, tá? Bau, bau. Show. Hoje em dia é muito fácil montar, tá? Meu amigo, os computadores vão te mudar, né? Deita aí, ele, o Thiago vai te ajudar pra você, pô. Não, mas o computador já tá quase montado, pô. Aqui, aqui tá safe. Paziada, quando o cara monta o computador, isso aqui é as coisas que, tipo, reseta, liga, né? Os LEDs. Não, é melhor ele colocar, pega a lua. Não, é, isso aqui vai ser melhor. Melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Opa! É o computador do cliente aí, mas tá ligado errado. Não, não, eu sou humilde, faz muito tempo que eu não mexo, isso aí tem que saber, pô. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. É pequenininho, é pequenininho, isso aqui é complicadinho. Vou pegar a luva aqui. É melhor que o cliente depois, né? Pô, o chefe montou o PC, montou errado. Tipo assim, o PC também é bem constante evolução, então, tipo assim, mudam muitas coisas, mudam. Tem geração nova de placas-mães, quanto tempo faz uma vez que você não monta um PCzinho? Dois anos, né, Tiri? Dois anos. Dois anos, Tiri. Então, aqui já é placa nova. Na minha época eu não tinha o M2, e quando eu, antigamente, eu trabalhava com resmontagem e manutenção, é true mesmo, não é brincadeira não. Era cabo flat, aí depois já veio os cabos SATA, agora a gente já tem os M2 NVME, que é os mais rápidos de qualidade. Eu não sabia nem que existia isso aí, tá? Então é isso, rapaziada. Esse PC vai direto pro cliente, mais ou menos, quantos PC vocês montam por dia aqui? Chefe, em torno, mais ou menos, vamos falar por alto, em torno, mais ou menos, uns 30 PC, mais ou menos. Por dia. Vamos falar 25 a 30 PC. Vai depender muito do dia, entendeu? E vamos supor, eu solei. Ah, vem, manda um PC pra mim, eu tenho 3 mil reais. Pega o telefone, te ligo, veja o PC que te encaixa no seu orçamento. No que você deseja. Se você quer editar vídeo, quer jogar, quer jogar frifas, o que você quiser. Interessante isso, galera. A gente não empurra o PC do cliente. A gente liga e vê o PC que atende o cliente. É diferente de eu pegar e empurrar a máquina. A gente não tem máquina montada. A gente monta a máquina de acordo com o que o cliente precisa. Eu tô vendo aqui, tem 4... Ah, esse aqui já vai pronto pro cliente, já tá pronto? Esse aqui já é tudo pronto, ó. Esse aqui é um PC de um cliente, pode ver que tem nome, ó. Marcos, aqui, Michele. São PCs que tá prontos, que tá aqui pro cliente. A gente já montou, só entregar. E daí vai. Aí manda o motoboy ou o cliente vem buscar aqui. Manda o motoboy, Correios, ou o cliente busca. Esse daqui, se eu não me engano, 4 aqui é motoboy. Show de bola. E eu já vou colocar você na enrascada, meu amigo. Toda vida que eu venho lançar a Braba, a galera pede a Braba. Qual é a Braba, Deus? Tem alguma? Tem alguma promoção? Tem alguma coisa? Posso que tem. Queria pensar que... Rapaz, ele já sabia, ele deixou ligado, né? Já sabia. Já tava esperando que eu sei que o chefe vai lançar a Braba, entendeu? Então na hora que lançar a Braba, a gente tem que ter carta na manga. Isso é o quê? Esse aqui é um Ryzen 3600. Processador muito bacana, processador muito vendido. Essa aqui é a máquina que a gente mais monta pra quem quer jogar Call of Duty. É. O novo Airzone é uma máquina que tem que ter um pouco mais de gráfico. Uma RX 580, 8 GB, 256 bits. E qual é a Braba aí? Pra galera, qual é a Braba deles aí? Esse PC, Cheve, eu vou estar postando no Instagram, junto com você. E a gente vai pôr preço no tab, que a gente vai postar aqui. Então eu espero que eu saia o vídeo. Pra galera do meu vídeo ter prioridade, pô. Então vai esgotar. Pode ser? Não, por favor. Cheve, lança a Braba, a gente lança o PC. A promoção, então. Promoção. Esse aqui vai ser promoção, ó. 3600, 16 GB de RAM, porque pra rodar Call of Duty, pelo menos 16 GB de RAM, RX 580. Tem que usar meu cupom, né? Lógico. Tem que usar seu cupom. Lembrando, fonte, memória, lotecula, tem tudo. Tudo. Gabinete, o que a galera precisar, o que a empresa tem. Beleza. Então é isso que a galera quer. E o PA, maquininha, você conseguiu montar? Não, a maquininha, na minha humilde opinião, ela está montada. E eu vou gravar constantemente coisas aqui da PC Express. A gente vai aprontar outras coisas por aqui. Isso aqui vai vir coisa boa aí da PC Express pra você, tá bom? Acompanha a PC Express nas redes sociais. Acompanha o Cheves Brau. Se liga nos vídeos do YouTube. Pode deixar nos comentários, rapaziada. Quem vocês quiserem, a PC Express, você viu aí, velho. Ele lança a Braba junto com a gente. Feedback da galera. Pode colocar os comentários aí do Google, editor. Coloca aí. A indicação da PC Express. É só a Braba, é só a Braba. Deixa o Facebook, é nó, que está 4.9. É uma das maiores notas. Porra, estou cuto. Porra, como é que não está 5, velho? Não existe isso, rapaziada. Calma que a gente vai chegar lá. Estou zoando, porra. Isso é uma nota fantástica, não tem como. E finalizando, Trisinho, você vai pagar a flexão? Você também. Como? Você acha que eu não sei montar, não? Eu falei tudo aqui que eu sei, porra. Mas calma, ele montou pela metade. A justiça tem que ser justificada, velho. Você montou pela metade. Eu vou pagar, mas, rapaziada, lembrando, vai estar aí no site do meu PC e nos próximos episódios vai ter algumas coisas de stream, de meus periféricos, o mouse, essas coisas. Tudo o chefe. Tem em breve aí pra vocês. Deixa eu pagar logo a flexão. Tu vai pagar também? Ah, isso é Mickey, mas... Dezinha, dezinha? Ah. Que isso? Que isso? Tá pulando, mas... Que isso, meu porra. Bora, Trisinho. Bora, Trisinho. Bora, Guerreiro. Aqui voltou, é filho. Vamos, Trisinho. Bora, bora. Bora, tá bom. Bora, falta duas. Que isso? Falta duas. Quer jogo? Quer jogo? Vai, mais um. Já morreu. Mais um. Opa, sobe, pai. Quer jogo? Vai, vai, vai. Vai. Ó, então tá devendo. Treina. Próxima vez que eu vim aqui. Dez seleções, viu? Na próxima eu pago dez. Fechou. Fechou? Fechou. Rapaziada, voltei porque vou autografar esse PC aqui, que é o PC da promoção, beleza? Então o primeiro cara, homem ou mulher, que comprar o PC vai levar esse PC autografado, beleza? Vamos chamar no Dalio aqui, tá? Minha lenta é feia, mas a intenção é que vale. Tá aí, ó. Primeiro que comprar o primeiro computador da promoção vai levar aí autografado. É isso, rapaziada. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.